Essa ai Que deu o cara É aqui mano É aqui Fala Paulista Fala Paulista Fala Paulista Fala Paulista Mais um ano ai coroado Vamos e vamos Sou coroado Meu coração vai falar Pra sempre Vou te amar Eu Aloysio Machado Um coroado sambista de fato Trago esta oração Se mete com a gente Valeu Mestre Aloysio Machado É a escola do nosso coração É o coroado de Chacarepaguá O coro vai comer Brilha a cidade de Deus O meu tambor Vai ressoar a noite inteira O lamento ecoou Axé Solo sagrado Sou quilombola Sou coroado O meu tambor Vai ressoar a noite inteira O lamento ecoou Axé Solo sagrado Sou quilombola Sou coroado Olorum 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 Senhor do destino Faz do universo A criação Ouro Ouro No horizonte a despertar O sagrado templo de Aiee Governado por Oxalá Cheuê Bababá Cheuê Bababá Cheuê Bababá A vida Esplandece na fuça Dos Orixás África Pede proteção O canto na Goiorubá É o que gente? É a voz da nação Batacoriogo Batacoriogo Oraiei Oxum Odoriá Iê Bajá Obaxiobá Mojo Paxé Salubananan Eba Eoyá Patacoriogo Oraiei Oxum Odoriá Iê Bajá Obaxiobá Mojo Paxé Salubananan Epa, reoiá Singrando Singrando o mato de Holocum Correntes da escravidão A dor do negro a ecoar A fé supera opressão Na proteção do rei de Hoyó Venceu demandas deixadas por Deus oró Na ladeira, na ladeira Na ladeira a tradição Bahia, berço da devoção Onde nasceu o candomblé Fruto da pureza verdadeira O manto é miscigenação É miscigenação É lança da cultura brasileira O meu tambor vai ressoar a noite inteira Meu lamento ecoou Axé, sou Luzaga Sou quilombola, sou coroado O meu tambor vai ressoar a noite inteira Um lamento ecoou Axé, sou Luzaga Sou quilombola, sou coroado Bolorum, Bolorum Senhor do destino Mas do universo A criação Ouro Alô, minhas paianas O horizonte a despertar E as minhas queridas O sagrado templo de aê Minha velha torna Comenado por Oxalá Cheuê, bababá A vida E aí? E aí? E aí? Desce na força dos orixás Alô, minha direção de carnaval Pede proteção Pede proteção O canto na Goiourubá É o que, gente? É a voz da nação Patacoriôco Patacoriôco Oraiei é Oxum Podoiaí é Manjá Obaxiobá Mojubaxé Mojubaxé Salubananã Epa, eoiá Patacoriôco 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 A proteção do rei Joyó Venceu demandas Deixadas por Deus ou não Na ladeira A tradição E a verso da devoção Onde nasceu Candomblé Chegou a hora de cantarmos juntinho E uma sovante É miscigenação Herança da cultura Brasileira O meu amor Vai ressoar a noite inteira O lamento ecoou Axé Solo sagrado Sou quilombola Sou coroado O meu tambor Vai ressoar a noite inteira O lamento ecoou Axé Solo sagrado Sou quilombola Sou coroado Maracilha, cidade de Deus!